Manas que viajam, um videocast feito para manas que viajam por lugares e ideias. Juntas, vamos deixar para o mundo um pouquinho do nosso legado. Boa viagem para você, boa viagem para nós. Bom, eu sou Nath Barbosa, sou nômade, moro vivendo pelo mundo e o meu último destino foi a Colômbia. Antes de começar, eu vou fazer uma autodescrição. Eu estou no fundo com um abajur, um quadro, estou com um top preto, um colarzinho colorido, pele branca, olhos castanhos, cabelo preto longo. A nossa convidada vocês vão conhecer já já, está com o fundo com uma parede branca, uma porta de madeira, cabelo louro, pele branca, olhos verdes, uma blusa amarela e roxa. Laura, seja bem-vinda. Obrigada, que honra, que prazer. Uau, eu escutava já o podcast de vocês e, nossa, estou aqui com o coração saltitante de poder participar. Ah, eu acho lindo demais. Fala um pouquinho de você e diz pra mim qual que é um dos seus principais valores de vida. Certo. Bom, então, eu me chamo Laura, eu sou jornalista por formação. Eu sou um pouquinho nômade digital também, porque atualmente eu nasci em Curitiba, eu moro na Bahia e trabalho pra São Paulo. Então, me divirto quando eu falo isso, né? E isso só é possível pela internet. Eu fiz 27 países e pretendo fazer mais. E o meu sonho é me aprofundar no universo das mulheres indígenas. Então, porque como eu sou jornalista e uma das minhas paixões é a literatura, então eu estou aí sonhando me aproximar desse universo e chegar perto nessas comunidades, nessas aldeias, onde mulheres estão se apropriando da linguagem, que era uma ferramenta colonial, né? Pra mostrar a história delas. E a ferramenta da linguagem, da escrita, né? Uma ferramenta libertadora. Então, é uma ferramenta de liberdade. Liberdade é um dos meus valores primordiais da vida, que é poder escolher onde eu estou, né? Eu acho que isso é um privilégio, reconheço. Eu venho de uma família que é também uma família privilegiada, que me deu estudos, né? Que me deu essa possibilidade. Sou muito grata. E também tento trazer pro mundo um retorno, né? Que é trabalhar com projetos de impacto. Então, impacto social, impacto ambiental. Mas eu tenho raízes tanto na República Tcheca, em minha família de pai. O avô vem da República Tcheca, de Praga. O meu outro avô, por parte de mãe, tem raízes de Portugal, bisavós alemães. Tem toda uma parte europeia, mas tem uma parte que a minha tataravó paterna, da minha avó Leda, que ela era indígena, na Bahia. E a minha avó contava o orgulho de que ela teve uma parente dela, uma ancestral, que foi escrava, mas era uma escrava branca. Aquele preconceito ainda, né? De reforçar que era uma escrava branca, que foi laçada por um fazendeiro na Bahia, e obrigada a se casar. Então, virou, uau, casou com um fazendeiro, que para quem é daquela geração, olha que legal, né? E para a gente que tem uma consciência um pouquinho mais aberta, percebe os carmas que a família vai carregando, né? Então, eu sou do Sul, sou de Curitiba, e acabei sentindo o chamado de ir para a Bahia, e me conecto muito com a Bahia, e com a causa indígena, que já me vinha antes de eu saber dessa história, né? Também por um... Porque eu já trabalhei no terceiro setor, eu já trabalhei diretamente na questão ambiental, com os indígenas e tudo mais, numa ONG chamada 350, que é uma ONG tipo Greenpeace, é uma ONG grande. Ah, e quando eu era pequena, né? De visitar as aldeias, como é importante a gente levar as crianças para esses lugares, né? Já sentia, né? Sim. Já. Inclusive, essa aqui é a jiboia, ó. É a jiboia feminina. E essa aqui é lá da Amazônia, do Zayanauás. Então, e também eu comecei a me conectar mais com as cobras na Chapada Diamantina, quando eu comecei a morar na Chapada, né? Porque antes eu sempre vim de cidade grande, né? De Curitiba, já morei na França, morei em cidade grande, fiz mestrado fora, mas sempre no meio urbano. E daí a primeira vez que eu aproximei mais da natureza, na sua forma mais genuína, assim, foi na Chapada. E na Chapada foi o choque. Muda tudo. De desapegar de muitas coisas. E daí eu tive que entender o que são as cobras, a função das cobras, como os indígenas veem as cobras, me apropriar dessa força da cobra, internalizar isso e transmutar isso. Porque no começo eu fiquei bem traumatizada. Mais do que outras pessoas que moram na Chapada comigo, foi um imã, as cobras, desde o primeiro mês morando lá, sabe? Não, não foi à toa. Por que você acha que aparecia tanta cobra para você? Porque exatamente você estava nesse processo? Então, eu me deu a louca, deu a louca mais ou menos. Eu vou contar como que eu tive a ideia de morar na Chapada, né? Que daí chega nas cobras. Mas, assim, eu, como eu morei na França, eu morei em Lyon, e fiz dois anos, né? Fiz mestrado e tal, enfim, novas tecnologias lá. E quando eu voltei, várias pessoas sempre me chamando, ai, tem uns amigos franceses, vamos lá para o Zéato, vamos lá na cerveja. Ai, vamos. E eles estavam fazendo dois anos de mochilão pelo Brasil. E eles fizeram todo o Brasil, Norte e Nordeste, e estavam ali em Curitiba, para começar o Sul. Eu falei, gente, qual que foi o lugar, até hoje, mais bonito que vocês já conheceram? E daí o Alex falou assim, capão. Fiquei, tipo, gente, mais ou menos por que esse lugar? Ele falou, ah, é porque é um lugar com muita natureza, com muitos festivais, com muita arte, com movimento aposentativo, e com hippies, hippies de verdade. Eu falei, sério? De verdade? Ele de verdade. E ela se papou em Curitiba, né? E a gente lá deu, eu falei, nossa, é uma luta de história. Uau, quero conhecer. E daí eu coloquei, mas é que nem se você me falar hoje, ai, o Himalai é tão lindo, a montanha, vamos subir, não sei o quê, o Everest, não sei lá onde, e eu vou falar, nossa, que linda, eu quero ir, mas eu não vou amanhã, né? E daí eu fiquei com isso, tipo, vou anotar, vale do capão. Daí, uma semana depois, assim, mais ou menos, um cara me adiciona no Facebook, um cara aleatório, e geralmente eu não aceito quem, pessoas aleatórias, mas tinha muita foto de campanha, e eu achei bonito. Daí eu aceitei, né? Daí ele postou, tô procurando voluntariado pro meu camping hostel no vale do capão. Quando eu li isso, menina, eu falei, não, eu mandei embora, falei, não, isso é no vale do capão? Não, mas, sim, porque, eu falei, eu quero, dele, tá, mas o que você sabe fazer? Eu nunca tinha feito voluntariado na vida, desse sentido. Daí, eu tenho uma empresa de marketing digital, eu tenho um portfólio, daí, eu tinha uma empresa, seis anos já de marketing digital, daí eu mandei, né, o nosso portfólio, e ele falou, nossa, eu preciso de tudo isso, só que eu não posso pagar mesmo, só que isso não quer vir. Falei, olha, dele, então, você deu por quanto tempo? Dele, ah, por um mês. Nossa, um mês? Eu, tá, mas tem internet aí pra trabalhar? Dele, tem, venha, venha aqui, um mês você vai se adaptar, antes disso não dá. Falei, tá, e quando? Daí ele, tá, a partir do ano novo. Deu, tá, mas faltou uma semana pro ano novo. Daí ele, não, mas venha, veja uma passagem na promoção, geralmente em cima da hora tem, não sei o quê, e isso foi 2018. Daí 2018 eu tinha perdido a minha mãe, tinha terminado dois relacionamentos, um relacionamento de dois anos, super intenso, outro, enfim, e eu tava precisando de novidade, assim, queria sair um pouco de Curitiba, do frio, da chuva, das mesmas pessoas. Então, daí eu fui ver a passagem, conseguir uma passagem promoção, promocional. Olha só. De uma hora, comprei uma barraca, que eu não tinha, por mais que eu sempre fiz camping, essas coisas, e minhas amigas falando, mas menina, você sabe se é de verdade, se esse cara existe, se isso não é uma cilada? Daí eu falei pra ele, olha, podemos fazer uma ligação, moço, pra eu te conhecer melhor? Daí ele, pode, só que a internet tá meio ruim, não dá pra fazer com vídeo, mas vamos fazer só um call. Daí eu falei, tá. Daí quando ele começou a falar, eu falei, que sotaquezinho baiano mais fofo? Porque a gente do Sul acha todo sotaque nordestino aquela dengue, aquela coisa, né? Tipo, nossa, a gente até chega com uma imagem que todo mundo é do bem, todo mundo é não sei o quê, porque é muito fofinho, assim, o sotaque, né? O pessoal do Sul é muito sério, pronuncia tudo muito corretamente, e tal. Daí eu falei, não, eu vou. Daí fui, menina, foi intenso, foi incrível a experiência. um mês lá, que parece que foi uma vida, né? Muitas, muitas vivências. Fiz o Pati, 360 no Pati, assim, peguei carona, fiz mochilão, então eu peguei caminhão, carro, tudo, eu sozinha, com a mochila nas costas, falei, vou conhecer essa chapada. Fui de norte a sul da chapada, fui pro Buracão, fui pra Barra Vestiva, fui pra Ibicoara, fui pra vários lugares, assim, na louca, porque eu queria conhecer. Falei, não, tô aqui, né, vamos conhecer. E eu descobri naquele momento que não tinha internet, foi o primeiro lugar da minha vida que eu fui que não tinha sinal de celular. Eu até falei, não tem 4G, não tem nem edge. Nada. Só que no sul, mesmo nas montanhas, tem sinal. Claro. Às vezes perde um pouquinho, mas muitas vezes depois recupera. Você pode estar postando lá no alto do, do pico do Paraná, sei lá, sabe? E não, ali, tipo, foi surreal. E eu perdi meus clientes, porque eu tinha 12 clientes de comunicação na minha mão, fora os com as outras sócias, e eu não conseguia nem fazer story, nada. E não conseguia trabalhar com a comunicação. Mas eu tava, naquele momento, eu tava com um pouco de saco cheio, porque eu só ficava no computador, eu só ficava trabalhando, e aí eu passei meus clientes pra uma amiga, que ela ficou muito feliz, muito grata, não sei o quê, e eu sabia que ela era boa. e falei, agora eu vou aproveitar. Então, eu fiquei um mês na Chapada, tipo, intensamente conhecendo, e nessas coisas de carona, eu percebi, né, essa história de manguear com os hippies, que manguear é fazer as trocas, né? Então, eles fazem muito disso, tipo, trocar alimentação por um artesanato, nunca tinha visto disso, né? E como as pessoas são abertas pra essas trocas, e como existe uma relação de confiança, né? Muito mais forte, assim, e o pessoal pegando muita carona. E eu ainda botava meu boné da Austrália, então, eu era gringa, e ficava, precisamos ajudar essa mulher, porque doida, né? Sozinha, ela entrava numa mochila e boné da Austrália, meu Deus! Daí logo eu parava, assim, daí, tipo, cada vez que eu parava, não ficava menos de, sabe? Mais que 15 minutos não passava, porque eu ficava pedindo carona, e eles, tipo, nossa, essa loira galega da Austrália, vamos ajudar. Eu não tinha tanto. Daí teve, eu tava voltando de Mucuge pro Capão, e com a família, e eles gostaram tanto de mim que eles resolveram parar no meio do caminho, prepararam café, cuscuz, me abandonaram cuscuz. Ah, delícia! Saudade de cuscuz. Muito! E ainda me apresentaram os avós, então, a gente saiu da casa deles, foi conhecer os avós, ele ficou um papiana, então, tiramos fós, então, sabe, foi a maior prova. Depois eu peguei carona com um mototáxi, mas foi carona, e ele veio desabafando, contando das relações, pedindo conselho amoroso, e a gente... E, assim, uma onda, menina, que, e um mês inteiro, sol e calor. Então, uma curitibana, no meio de sol, pra mim, era o paraíso, eu falava, nossa, não tem chuva, não tem frio, eu detesto o frio, eu detesto, e ali era, tipo, nossa, sol, olha, eu consigo ficar bronzeada. Que vida! Que vida! E tem pessoas do mundo inteiro, eu andava pelo Capão, um fala inglês, outro fala espanhol, outro fala francês, daí me lembrou, quando eu morava fora, né, e poder praticar as línguas que eu falo e tal, então, nossa, eu falei, não quero mais ir embora desse lugar, né, e era antes da pandemia, então, era muita coisa acontecendo no Capão, era, assim, uma efervescência cultural, só música boa também, sabe, era muito bom gosto, né, no Capão, ao contrário de outros lugares da Chapada, que são interiores e podem ser mais simples, no Capão, querendo ou não, é um lugar elitizado, intelectualizado, né, não dá pra dizer que é vida de roça, que é vida simples, porque não é, a maioria que mora lá são pessoas da elite de São Paulo, Salvador, Rio de Janeiro, daí eu voltei, pra Curitiba, pensando assim, eu vou me mudar, vou me mudar, e daí, quando eu tava em Curitiba, demorou um ano ainda, porque é todo um processo, né, de eu alugar amigos e tal, e daí eu peguei duas gatas, as minhas duas gatas, uma cachorra, botei no carro e fui dirigindo de Curitiba para São Paulo, foram dez dias, porque era pra ser quatro, mas deu um monte de problema, foi para, ah, deu problema, não, um monte de problema, que eu fui com uma carretinha ainda, enfim, um monte de coisa, levei até máquina de lavar, tipo, louca, é, sem experiência nenhuma, assim, de interior, não sabia nem que a voltagem era diferente, muita coisa que não funciona, ou que não tem, se estraga, não tem como arrumar, que ninguém sabe arrumar, enfim, mas eu fui, mas eu fui, e quando eu cheguei, a jiboia comeu a minha gata, comeu a minha gata, a minha gata de Curitiba, que eu castrei, vacinei, cuidava como filha, que era assim, meu grude, eu tinha duas gatinhas, né? Gente do céu! foi comida por uma jiboia, menina, e era pandemia, ai, daí o que aconteceu, quando eu cheguei no Capão, uma semana depois, começa a pandemia, fecha tudo, então eu cheguei, tipo, ai, que legal, vou conhecer as pessoas, vou dar aula, que eu ia dar aula de francês numa escola, dei uma semana de aula, e a escola fecha, e o Capão fecha, e fica tudo vazio, e cadê a parte cultural, cadê a efervescência, cadê as amizades? nada, parecia uma cidade deserta, só a farmácia, e o Flamboyant, mercadinho aberto, o resto, e ainda olhando pra mim, tipo, nossa, essa mulher veio de fora, pode estar com Covid, não, vamos se misturar com ela, tá aqui sozinha, não sei o que, então, tipo, né? E daí, puta que pariu, então, foi bem sofrência, assim, no começo, e daí era só eu, e as minhas gatas, e a internet, e daí lá, às vezes, ficava, já fiquei 11 dias, até a internet, porque teve raio, chuva, queimou os modem, queimou o modem do capão inteiro, não tinha nem um modem novo pra comprar, porque esgotou, já ficamos sem água, sem luz, e assim, e eu comecei a trabalhar online, daí lá, né, voltei a trabalhar online, e só que é isso, com esses desafios de internet, com esses desafios de como que eu vou me misturar com as pessoas, fazer amizade, isso é pandemia, e as pessoas que se encontram só entre amigos próximos, e ainda a minha gata de estimação, a minha cachorra morreu quando eu cheguei, daí a gata foi comida pela jibóia, daí só sobrou uma outra gata, e essa outra gata depois foi mordida por uma cobra e morreu também. Então eu perdi todos... Como assim? Todos os bichos que eu levei pra Chapada morreram. Então foram muitos processos, assim, muitos, e muitos processos de desapego, muito esse contato com a cobra, também, porque na cidade a gente não tem, e ali passou uma jibóia na minha sacada, gigante, eu filmei, sabe, quase pisei nela, e daí eu consegui recuar e ainda filmei, e o contato com a natureza selvagem, assim, sabe, tipo, pela primeira vez, tipo, natureza, natureza, não é que há um parque urbano de Curitiba, né? É. Então era, é uma reserva florestal, tem onça, eu vi pegada da onça, tem, tem as jibóias, tem a cainana, tem as cobras que veem que tem um exagero de gatos, então elas fazem esse equilíbrio ambiental, elas comem o gato, e errados somos nós, que a gente vai para uma reserva florestal. Fica levando um montão de gatos. Inclusive, tem tanto gato no capão, que as corujas começaram a diminuir, começaram a sumir, e antigamente eles viam as corujas brancas, e agora quase não tem. Não é mais. Eu nunca vi uma coruja branca no capão. Então vamos ver, vamos ver aqui, para onde que a gente vai. Uma coisa que te motivou foi o novo. Você passou muito tempo lá. E nesse pedaço de história aí que você contou, que eu achei demais, a gente pode considerar, sim, que foi uma viagem, que foi uma mudança de vida. Porque aqui eu também não... A gente traz histórias de nomadismo, a gente traz histórias de mudanças de vida que tem a ver com isso de estar em lugares diferentes. Você falou que a liberdade mais incrível para você é isso de poder escolher onde você está. E... Não sei. Tem algo mais que para você é uma razão para fazer uma viagem, para fazer uma mudança, para fazer... para buscar essa liberdade? Para mim, cada vez que eu viajo, eu estou entrando como se eu estivesse entrando em um filme novo. Então é uma nova oportunidade para você se reconstruir. E ali ninguém te conhece, né? Então você pode ali... É uma nova vida. E parece que são... Cada lugar que eu vou, uma passarinha, tem um ninho novo. Então... E cada ninho é uma história diferente. Então é como se eu estivesse com uma TV que eu vou mudando o canal. Ai, cansei desse canal, eu mudo. Eu tenho uma viagem. Eu cansei, agora vamos mudar. Só que tem a parte boa, tipo, ah, vamos ver novidade. E tem a parte que dói, do tipo, é um ninho que eu já fiz as relações e agora eu vou para outro. É a mesma coisa que agora eu amei esse seriado, mas acabou. E agora o que eu faço? Eu queria continuar com aqueles personagens, mas o ritmo está sendo mudar de seriado. Então tem essa sensação, assim, de gostosa, de mudança, mas ao mesmo tempo desafiadora de desapegar. E tu acha mais difícil finalizar o lar ou começar o novo? Quando era mais nova, as coisas são mais superficiais, são mais voláteis, são mais, tipo, vamos para a próxima, tudo é aventura, bora, bora, só quero conhecer o mundo, não importa tanto a minha família, claro, gosto muito da minha família, sou canceriana, então sou apegada à minha família, mas, assim, daqui a 10 anos todo mundo vai estar lá, eu vou estar um pouquinho mais alta, mas o resto está tudo igual, então só bora para o mundo. E agora, a sensação é, já estou envelhecendo, tenho 34 anos, daqui a 5 anos, eu não sei se a minha avó vai estar viva, eu não sei se os meus tios, que eu, né, minha tia Kátia vai estar viva, meus irmãos, não sei como que as coisas, meus irmãos mais, porque eu sou a mais velha, sou mais nova, mas, assim, hoje, essa coisa de começar e fechar ciclos já é mais desafiadora. E eu sinto mais a necessidade de ter um lugar fixo para onde voltar e que me permita visitar a minha família com mais frequência. E antes era, tipo, vamos para os Estados Unidos, para a França, para a China, para a Índia, e foda-se a vida, e quero conhecer, quero conhecer, quero conhecer. E agora é calma, eu quero ter as novidades, mas eu quero ter a minha base, meu chão, não quero mais passar tanto perrengue quanto eu já passei, enfim, né? E quero poder estar num lugar próximo da minha família, que tem aeroporto, que tem, sei lá, sabe? Então, o capão também está ali meio balançado, porque é uma delícia, eu amo de paixão, mas é muito longe de tudo. E isso, tipo, hoje eu vejo essa coisa de encerrar e começar com uma outra visão do que quando eu era mais nova, que era, até são os setênios da antroposofia, que fala em uma fase que a gente é o centauro, que a gente só vai, assim, com as quatro patas e atirando, atirando e vamos lá e vamos para o mundo e tá. Desculpa. E depois, você entra com uma... Eu amo. Eu estou entrando nessa outra fase aí também. E a fase dos 33 diz que, mas cada um pode viver esse setênio de diversas maneiras, que você começa a entrar nessa dúvida entre ter e ser e qual que é o seu legado para o mundo, agora que eu já conheci muito o mundo, quais são as minhas ferramentas, como que eu posso me aprimorar, como que eu... Sabe? É uma coisa mais, assim, diminuindo um pouco o ritmo e pensando maior sobre as decisões da vida, que hoje as decisões que eu tomo têm muito maior impacto do que as decisões que eu tomava quando era mais nova, com 20 e poucos anos. Então, né? Ou eu podia fazer o que eu quisesse com 20 anos, que depois as coisas não mudavam tanto. Com 30 anos, com 40 anos, as coisas já vão mudando. Sim. A gente já está em outra... A gente já sente tudo de outra forma, a gente já tem uma outra cabeça. Mas é muito lindo viver cada fase também, né? É. É importante, mas ao mesmo tempo isso não me impede de querer continuar viajando. Só que eu vejo estar com uma outra pegada, com outro olhar, um olhar mais maduro. Mas também eu não me vejo assim, tipo, agora você vai ter filhos e ficar viradona de casa. não, se eu tiver filhos eu vou botar todo mundo na mochila e vamos lá, vamos acordar. Vamos para não sei aonde, vamos para Portugal, vamos para a Bahia, vamos para o sul, sabe? Então, essa parte conservadora, de ficar quietinha, essa recatada do ar, assim, não... com a idade não me pega, assim. Eu vejo... Na França, eu via muitos senhorzinhos andando de patinete, viajando, andando de bicicleta. Então, eu vejo muito essa parte, a gente não precisa deixar de ser jovem quando a gente vai envelhecendo, sabe? E esse espírito de viagem, de aventureiro e tudo mais não precisa morrer. E esses tipos de finalizar e recomeçar, eles mudam, mas eles não finalizam. Né? Eu sinto isso. A única coisa que um dia vai acabar é a vida. Né? Porque nada é pra sempre, mas... E até um motivo a mais pra gente se mexer, pra gente continuar nesse movimento porque a vida é curta e a gente tem que também cair, porque a gente é água, né? Água parada morre. Então, eu sinto muito isso, tipo, um fluxo. Se você fosse olhar pra Laura, que antes organizava as viagens mais aventureiras nos outros setemios, e a Laura que organiza agora já em outro momento, mais, 30 a mais, organiza pra... Aí, pensando em organizar uma viagem que vai e volta, né? Uma viagem, assim, com início, meio e fim, digamos. Como que cada uma das Lauras organizaria esse rolê? O que que é ali fundamental na hora de preparar, de planejar, de... Enfim. Então, antes, eu ia na louca das datas mais baratas, né? Pra conseguir tudo mais barato, e não importava muito o dia da semana e tal, só vai, né? E também não importava, não pesquisava muito sobre o lugar, deixava descobrindo o fluxo, né? Só ia, assim, pra, enfim, e era muito influenciada pelos amigos também. Tinha um grupo de mexicanas que me falou, vamos fazer a volta na Europa em 15 dias. E... Um país, sei lá quantos países em 15 dias, um país por dia, no trem, vamos lá. E eu falei, vamos! Então, hoje, se alguém me falasse, vamos fazer a volta na Europa em 15 dias, eu falava, não, obrigada. Por quê? Porque eu tenho que trabalhar no horário comercial de segunda a sexta, e no final de semana que eu vou explorar. Então, eu não vou fazer isso em 15 dias, nem a tal. Até porque, quando eu viajar, eu quero ter o mínimo de conforto. Eu não preciso ficar em hotel, pousada, coisas chiques, mas eu preciso ter o mínimo de conforto. Eu não vou fazer que nem eu já fiz, de dormir em barraca em qualquer canto, dormir na casa de pessoas que eu não conheço. Hoje, eu já tenho um outro olhar, então, eu tenho um outro ritmo. Eu tenho um comprometimento que, segundas-feiras, de segunda a sexta, eu vou estar disponível para trabalhar. Então, eu vou fazer meu deslocamento no final de semana. E eu já sei que, quando eu for para o SU visitar a minha família, eu, por exemplo, em dezembro, eu vou ficar 18 dias, mas, desses 18 dias, eu não vou ficar todos aproveitando os dias da semana, eu vou estar trabalhando como se eu estivesse em qualquer lugar. Então, já é outro ritmo, né? E eu não vou deixar de trabalhar porque eu preciso dessa segurança, que antes era mais na louca, tipo, se não tiver dinheiro, a gente dá um jeito ou até pede para os pais ou sei lá o quê e vai, só vai, né? Ou arranja qualquer emprego ali, faz trabalho de babá e hoje não faço mais isso, né? Hoje eu quero trabalhar na minha área, quero ter o meu ritmo, quero ter uma vida saudável, comer saudável, fazer exercício, fazer exercício, muita coisa de... É, eu tenho o peso da gravidade, o peso da idade, internet, né? Disponível. Sim, critérios. Eu falo que, assim, eu comecei a me sentir muito seletiva. Eu acho que a gente compartilha... Eu estou com 33, você também? Eu estou com 34, acabei de fazer 34. Eu acabei de fazer 33, então eu acho que, assim, estamos aí sentindo várias coisas parecidas, talvez. E aí eu me dei conta que antes, assim, eu estava me sentindo... Eu comecei a me sentir muito seletiva. Aí eu ficava assim, nossa, estou seletiva, estou seletiva. Aí agora, depois que eu fiz 33, eu acho que eu devo ter entrado nesse outro setênio. E aí eu peguei e falei assim, que seletivo que eu estou? É assertiva, quer saber? Isso pra mim é assertividade. Eu estou entendendo mais o que eu preciso e que bom que eu tenho a possibilidade de fazer acontecer da forma como faz sentido pra mim, né? É isso. É isso. Isso é mais, é gastar menos energia com coisas desnecessárias. Porque a gente sabe o quanto de energia toma tudo isso, né? Então, até em relacionamento, eu não vou me relacionar com qualquer pessoa, porque eu já quebrei a cara tantas vezes que, tipo, já deu, sabe como? Claro. Então, amizades também, já vou ter um outro olhar. Os lugares que vou frequentar, já vou ter outro olhar. Eu não vou em qualquer lugar pra agradar os outros, porque os outros querem que eu vá, sabe? Eu já sei o que eu gosto e o que eu não gosto. E, assim, dependendo da situação, se você me entorar muito, eu vou, assim, numa rocha. Mas não faz mais parte da minha realidade, sabe? Eu vou lá, eu gosto no samba, enfim. Eu já sei mais o que... Eu já experimentei tudo o que eu não gosto, né? Tudo o que eu não queria pra saber o que eu gosto. Então, eu tô nesse processo. É importante você saber o que você não gosta. Pra saber o que você não gosta, você tem que experimentar de tudo. Sim. Então, não adianta. Ai, meu filho, não faça isso, não faça aquilo. Não faça. Faça tudo. Sim. Mas use tudo, faça tudo, conheça tudo. Pra você saber o que faz sentido pra ti e o que não faz. O que eu não faço. pra você se conhecer. E a relação com os outros são espelhos, né? Então, você tá se relacionando com o outro, o outro tá te mostrando coisas de você mesmo que você precisa melhorar ou não. Sim. E pra depois, assim, ir apurando, né? E lapidando tua vida, teus hábitos, tua rotina, as pessoas que te rodeiam, né? Sim. Eu gosto muito dessa ideia também do experimentar, do viver, claro que de forma consciente, com respeito, né? E tudo. Viver o máximo de coisas que você puder viver pra poder saber o que é que você quer, o que faz sentido, o que vai te formar de verdade. E quando isso me remete o que a gente começou conversando, que é o negócio da liberdade, né? Você falou que o valor da liberdade de estar onde você quiser estar. Existem várias formas de a gente buscar a liberdade, vários tipos de liberdade. Essa é uma delas. Como que você vê hoje, assim, depois de conhecer tanta coisa, já ter essa formação tão mais madura sobre quem você é, o que você gosta de fazer e onde você gosta de estar pra sentir essa liberdade? Qual que é uma das maneiras de viver isso na prática? Essa liberdade de estar onde você quer estar? Eu acho que quanto maior a liberdade, maior a responsabilidade também. Então, é muito disso. Eu tenho liberdade pra trabalhar, orar o que eu quiser, com o que eu quiser e aonde eu quiser. Mas eu tenho que ter responsabilidade nas minhas escolhas, senão eu vou perder o meu trabalho, vou perder de tudo, né? Então, é aquela coisa. Não tem um adulto, uma mãe, um pai me dizendo o que eu devo fazer e tudo mais. e não tem um chefe em cima o tempo todo, né? Eu faço projeto. Mas eu tenho que ter essa autorresponsabilidade. Então, não existe liberdade sem autorresponsabilidade. Então, a pessoa é louquinha, sai por aí. Não, na verdade, pra você sair por aí, você tem que ser muito centrada. Muito pelo contrário. Porque é muito fácil de se perder. Então, é um exercício constante de responsabilidade, de comprometimento, de pulso, porque senão você se perde totalmente. Total. E, falando agora sobre o deixar, o ir e vir. A gente, nesse movimento todo aí, de sentir a liberdade, de sentir o movimento, as renúncias, sempre tem alguma coisinha que a gente deixa. O que você mais gosta de deixar por onde você passa? Ah, eu gosto muito de escrever, né? Então, eu gosto de deixar bilhetinhos, gosto de deixar mimos, né? E a parte mais difícil são deixar os amores, né? Porque tem essa coisa de você viajar e daí você vai ter uma relação superficial. Não necessariamente. Você pode ir muito pelo contrário. Já que a gente tem pouco tempo, vamos aproveitar ao máximo. Só que depois, na hora que a gente se separar, a gente vai sentir. Eu até escrevi um poema sobre isso, mas não é porque eu vou me separar que eu vou ficar só na superfície contigo, porque eu sou humana e eu quero conhecer o humano que está na minha frente. Não é um objeto, né? É um humano. Então, eu vou ter vários ninhos, vários amores, que seja, em vários lugares. Ai, ai, ai. Não sei se é poliamor ou não. Cada relação tem sua. Ai, Deus. Eu terminei um relacionamento de três anos, recente, em agosto, com uma pessoa muito bacana e tal, mas justamente porque ele não conseguia me acompanhar nesse ritmo, né? De vida, de visão de mundo e tudo mais. E eu me sentia muito presa, né? Então, já não tinha essa liberdade, porque eu acho que o amor liberta também. Ah, sim. Não pode te prender a um lugar ou a um ritmo de vida ou... Eu entrava muito no universo dele, de guia, de nativo, de mato, de tudo, mas ele não entrava no meu universo, né? Então, daí começa, né? Então... A reciprocidade, a liberdade no sentido de troca também, né? Os amores estão aí não pra te limitar, não deveria limitar, deveria impulsionar, né? Pra mim, só faz sentido estar com alguém quando essa pessoa acrescenta. Se ela começa a me limitar, já não faz mais sentido. Eu posso... Eu como canceriana tenho que ter muito cuidado pra não entrar numa simbiose com a pessoa e quando eu vejo eu tô deixando de ser eu mesma cuidando muito da pessoa e sendo mais a vida da pessoa do que a minha. Isso é uma tendência... O que você faz pra ficar atenta a isso? É... Não deixar de fazer os hobbies, né? As minhas paixões. Independente se a pessoa me acompanha ou não, eu não vou deixar de dançar, eu não vou deixar de fazer trilha, eu não vou deixar de fazer as coisas que eu realmente gosto, de estar no forró, de estar, enfim, com as pessoas, né? Nos ambientes intelectuais também que eu gosto. E se eu perceber que eu tô deixando de fazer essas coisas, alguma coisa tá errada. E o trabalho também é um bom indicativo, né? Eu tenho que estar bem no trabalho. Se o meu trabalho tá começando a decair, né? De entrega... Tá se distraindo. Tô me distraindo muito, né? Então, os indicativos são fazer... Não deixar as paixões de lado e não deixar o trabalho de lado. E a outra pessoa que se vire pra entrar no seu ritmo. Se não conseguir entrar, é porque não é pra ser. E eu também. Outra coisa que eu trabalhei muito em mim, continuo trabalhando, porque eu acho que é eterno, é eu não sou clínica de reabilitação de macho, eu não vou mudar... Então, eu não tô aqui pra mudar o cara, a pessoa que tá comigo. Eu tenho que aceitar ele como é e se não fizer sentido, próximo. Porque eu... A gente tem essa tendência, né? De acabar virando mãe da pessoa e acreditando que a pessoa vai mudar e não sei o que e gastando energia e tempo com isso. E, na verdade, uma amiga minha do Capão, Michele, Guia, que até... Ai, maravilhosa. Maravilhosa. Ela era minha vizinha e um dia ela me puxou pra uma conversa e me falou você tem que ser o sol do seu sistema solar. É isso. Seja o sol do seu próprio sistema solar. Então, ninguém é o meu sol. Eu sou o meu sol. Entendeu? Se eu estiver rodeando a pessoa e a pessoa sendo o meu sol, eu já tô fora do meu eixo. Então, já tá errado. Eu não posso sair do meu eixo. E eu também não posso exigir da pessoa que ela saia do eixo dela porque não é saudável. Que linda! Amém! É isso. Porque eu sou o sol do meu próprio sistema solar. Alto desenvolvimento. Constante, contínuo e infinito. Sim. E se eu estou nessa jornada de aprimoramento constante e o outro não está, a gente vai perder o equilíbrio, eu sigo e ele fica. E se puder um ajudar o outro de maneira positiva, que bom. Melhor. Melhor, mas ninguém é obrigado a nada. E essa é a frase. Ninguém é obrigado a nada nessa vida. Só a nascer e a morrer. Ponto. Que são ciclos primordiais da vida. O resto... E eu sou responsável somente por mim, enquanto eu não tenho filho. e para os meus cachorros. Cachorro gato. E eu tenho que internalizar isso como canceriana, que sou responsável por mim mesma e vou seguir o meu trajeto com liberdade e consciência. E amorosidade. Mas é... As relações humanas são sempre um grande desafio, né? Sim. Fazem a gente... São um desafio, mas para quem está aberto, são portas para grandes aprendizados e crescimento e autodesenvolvimento, como você falou. Agora, também tem isso. Qual é o preço de amar uma mulher livre? Você está disposto? Você tem maturidade? Você tem emocional? Ou você... Né? Esse é um desafio para os homens, assim. Porque uma mulher que tem o seu trabalho, que se banca, que escolhe quando ela vai viajar e para onde ela vai viajar, não pede permissão, não abaixa a cabeça. Isso é uma novidade ainda para os caras, né? E para eles é bem desafiador e mexe com as inseguranças, mexe com uma estrutura patriarcal, mexe com expectativas, projeções. Então, não é todo mundo que consegue. É. Eu sinto que a gente está vivendo uma época, assim, global de abalo de estruturas. Estruturas climáticas, sociais, políticas. Total. está, tipo, abalando todas as estruturas e causando, sim, desequilíbrios que são consequências de outras coisas, mas também realinhando outras de alguma forma. E eu acho que isso que dá, às vezes, uma pontinha de esperança de, às vezes, você conhecer um cara que está lá mais aberto, alguém que você troca ideia e ver que existem outras pessoas trabalhando com transformação social, negócio de impacto, igual agora, eu estou te conhecendo, eu não sabia desse projeto e outras coisinhas por aí, né? Sim. E, emendando nesse papo, eu queria que, comenta o que você tiver que comentar também, a gente vai caminhando para o final. E eu queria que você desse, assim, mais um conselho ou uma dica para as manas que estão ouvindo a gente. eu acho que, eu acho que, para mim, assim, na verdade, eu estava aqui pensando se eu ia fazer essa pergunta ou não, porque o que você falou do sol já matou milhões de... Mas tem uma frase... Esse conselho vale por mil, mulher. Seja o sol do seu sistema solar, né? Seja o seu sol. Só isso. E tem uma frase que é viajo porque preciso, volto porque me amo. Entendeu? Eu não vou viajar por outra pessoa e não vou voltar por outra pessoa. Então, eu viajo porque preciso, porque preciso explorar o mundo e volto porque me amo, porque eu preciso do meu ninho, porque eu preciso do meu centramento, do meu aterramento. E eu acho que esse que é a dica maior, né? Seja o sol do seu próprio sistema solar, viaje porque você precisa e volte porque você se ama. Ai, gente. Eu fico cada vez mais em choque. Se continuar assim, universo, eu não vou precisar voltar para a terapia porque eu chamo as manas aqui, eu não espero, eu não sei o que elas vão falar e aí fala a coisa que eu tenho que ouvir aí do nada, assim, ó, puft, só fala. Ai, mana, muito incrível, obrigada, adorei a nossa troca. No final, eu sempre peço para as convidadas falarem um pouquinho mais de projetos que você quiser compartilhar, deixar arroba ou site ou contato ou alguma coisa assim à vontade. pode ser o meu Instagram que é Laura com alma, né, que eu faço tudo com alma, seja trabalhar, seja namorar, seja me relacionar, as amizades, os afetos são todos, assim, de coração, com alma, né, então é isso, Laura com alma. lindo, maravilhoso. Quando você estava contando que você não deixa de se conectar com as coisas que fazem você ser quem você é, os hobbies e tal, eu lembrei que quando eu estava morando no Capão, você me levou para uma vivência de dança, não sei se você lembra disso. Muito louca. E foi muito gostoso, assim, e tal, e eu ainda estava chegando, aterrando ainda no lugar, e eu falei, ai, que massa isso, gente. Que experiência, tantas experiências que a gente tem, né, às vezes micro experiências que a gente leva, a gente acha que a gente esqueceu e estão ali, fazendo parte de quem a gente é e conectando a gente às pessoas, né, incrível. De conforto, né, sair da zona do conforto e do comum, né, então eu vou viajar, mas eu vou para o que é mais turístico, ou eu vou seguir a minha alma e a alma do lugar. Eu também tenho isso, de você se ligar com a alma do lugar, que é com os nativos, com os moradores antigos, com as tradições, com o turismo comunitário, né, de base comunitária, então eu vou me conectar com a minha alma e com a alma do lugar. Não vou necessariamente pelo Guia Michelin, né, tem essa dica, também. Essa é maravilhosa. Bom, esse episódio, gente, ele, mais uma vez, né, vai estar disponível no nosso canal oficial do Spotify, o Manas que Viajam é um videocast que eu faço em parceria com a Máfer Teixeira, minha co-host, mas eu também disponibilizo os episódios no meu canal do YouTube, Nath Nômade, Manas que Viajam, e tem uma newsletter no Substrack para quem quiser também receber, eu mando uns textões, umas fotos, umas coisas mais pessoais, e aí, para finalizar, eu queria te agradecer mais uma vez. Estamos juntas, independente de distância e fronteira, hoje o mundo é... Total, total. Obrigada, Ana. Um beijo para você. Fica bem, se cuida, e a gente vai se acompanhando por aí. Vamos.